Fala motocassouro tranquilo, a gente continua nessa estradinha sinistra e no episódio de hoje vocês vão ver desde uma conversinha bacana com os porquinhos até a travessia de igarapés aqui bem cheios que estavam tomando de conta dessa estrada, então segura firme aí no guidão e vamos rodar. Bom galera, não sei se tá dando pra ouvir né, vou tentar, a gente tá com muita chuva já rodamos aí aproximadamente 80km nessa estrada de chão, muito lisa, muita areia uns trechos aí de areia mais pesada, molhada e outros de lama, então a gente tá sentindo bastante esse pedaço, esse trecho e os meninos também aí da XRE, eles também estão sentindo muito, mas eu acho que é isso né cara, essa estrada aqui eu não andei nela ainda é a primeira vez que eu tô andando nela e tá se mostrando um desafio à altura cara, muito, muito técnico, a parte mais ali de trás, muito liso, então assim, bem interessante mesmo, aí a gente fez o café, tomou café ali no bar do Tesão né, que eu não conhecia também, a gente chegou lá por volta, já tava dando 10 horas da manhã né, saiu às 7 e meia mais ou menos, então vocês terem uma ideia de como tá dificultoso o trecho né, bem travado. E agora a gente tá indo em direção à Vila São Francisco, a gente saiu ali da 207, da RR 207, pegamos essa estrada municipal aqui, que vai fazer o trajeto aqui entre a 207 e a RR que dá acesso ali à Vila São Francisco, e é isso, muita lama, muita água né, o brito tá aí na frente, a gente tá na tocada até boa, já vista a dificuldade que a gente tem pego aí, ainda bem né, vamo lá, aí passa, rapaz não tem pego aí não, vai virar magaceiro, Ah não? Ah! 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 É senhores, o ponto final da viagem é importante, mas todos os desafios que a gente encontra no trajeto, isso é o que a gente vai lembrar. Durante uma viagem, toda vez que você vence, que você ultrapassa um desafio como esse, você ultrapassa um dos seus limites, e isso é o que eu considero mais importante, você acumula experiência. Para alguns pode não parecer muita coisa, mas para muita gente isso aqui é algo excepcional, porque isso faz você ir além dos seus limites, atravessar a fronteira ali que você não conhecia, e ganhar experiência né, a gente acaba ganhando experiência, ganhando mais quilômetros aí, e é o que eu sempre falo, você quer andar no fora de estrada, você quer aprender a andar, então ande cara, é simples, muito simples, quer aprender a andar, ande, o máximo que você puder, porque cada vez que você passa por desafios como esse, você acumula conhecimento e experiência. E aí diretor, tudo tranquilo? Eu tenho uma escorregada ali, menino. Por isso que tu parou né? A água passou no meu peito, eu estou com vergonha agora, eu fiquei até com vergonha. Eu peguei e dei uma escorregada ali. Eita, mas caiu não né? Não, mas quase que eu caí. Nos quase aí eu já perdi com as contas. Nos quase aí, a gente quase é rir dos quase depois né? Não, porque eu fiz a curvinha assim, menino, a moto fez assim, eu fiz umas 3, 4 dançadas e eu... Tá muito longe daqui lá. É senhores, de muitos quases, nós fomos ganhando experiência e se sentindo cada vez mais à vontade nessa estrada. Rolou até uma conversa aí com os porquinhos. Porquinhos, porquinhos, porquinhos. Bora, 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 porquinhos, bora, bora, bora. Bora rapaz. Esses aí não estavam com muita vontade de sair da frente não. Mas sempre tem um louco que corre né? Olha ele aí. Brincadeiras à parte, a estrada não tava perdoando não gente. Olha só, logo depois de passar aqueles dois trechos um pouco mais profundos, a estrada continuava assim. Olha só o que a gente encontrou pela frente aí, mais água passando aí sobre a estrada. E daí pra frente a viagem foi sempre assim ó. Com muita água vocês vão poder acompanhar bastante água mesmo. Então, bora rodar, bora tocar. Porque essa viagem pra Bonfim foi uma viagem excepcional. E eu já vou dizer pra vocês ó. Chegou na água meu amigo, tem que enrolar o cabo e ir embora. E já peço, aproveitando esse momento, peço pra você que não é inscrito aí, se inscreve nesse canal cara. Se inscreve aí e bora rodar junto. Curte esse vídeo aí e bora rodar meu amigo. Pensou que tinha acabado a água né? Pois é galera, não acabou não. O negócio tava piorando, ficando cada vez mais feio. Mas o bom é que a gente já estava bem próximo aí a Vila São Francisco. Local de parada pro café né. Bom, a coisa que eu percebi da Pop aí é que ela é uma moto valente pra água viu gente. Tanto pra lama quanto pra água. Uma moto que não anda apagando de qualquer forma aí. Uma moto que bem resistente mesmo aí a travessias viu. Aí deu até pra dar uma acelerada, acelerar um pouco a Popzinha que a estrada melhorou né. Então a gente deu uma acelerada boa pra diminuir também o tempo que já tinha perdido demais né. Haja visto a situação da estrada né, que vocês viram aí. Bom, vocês estão me ouvindo aí, se não tiver eu vou fazer esse texto lá depois. Arrando né. Aqui já é a Vila São Francisco tá. É metade da metade da viagem. Daqui da Vila a gente vai pegar ainda um trecho bom de estrada de chão até a Bonfim. Beleza? Então é isso. Cara, quer parar? Aqui a gente já veio aqui já. Já? Quer dar uma paradinha, ver se tem alguma coisa aí? Oi? Café tomado. Olha onde a gente foi entrar novamente. Voltamos pra estrada de chão. Vi sinal manual. E aí meus amigos, seriam aí mais, quase 80 km novamente de pura estrada de chão. Muito desafio. Passando por algumas comunidades indígenas como essa que vocês viram.